Deixe-me para a vida És pecado saboroso A minha tentação O meu doce proibido Que faz bem ao coração És um sabor apurado Que me faz querer mais Ingrediente secreto Aromas naturais Sabes a fruta natura Acabava de colher A pimenta, a café Água de coco para beber Mas o que me deixa louca É o teu corpo apimentado Como o fruto proibido A maçã no pecado Deixe a bolha picante Coco, melha, cojá Sempre que provo os teus lábios Eu fico dada Deixe a bolha picante Que me faz aquecer Sempre que provo os teus lábios Fico a enloquecer Deixe a bolha picante Coco, melha, cojá Sempre que provo os teus lábios Eu fico dada Deixe a bolha picante Que me faz aquecer Sempre que provo os teus lábios Eu fico a enloquecer És pecado saboroso A minha tentação O meu doce proibido Que faz bem ao coração És um sabor apurado Que me faz querer mais Ingrediente secreto Aromas naturais Sabes a fruta natura Acabava de colher A pimenta, a café Água de coco para beber Mas o que me deixa louca É o teu corpo apimentado Como fruto proibido A maçã no pecado Deixe a bolha picante Coco, melha, cojá Sempre que provo os teus lábios Eu fico dada Deixe a bolha picante Que me faz aquecer Sempre que provo os teus lábios Fico a enloquecer Deixe a bolha picante Coco, melha, cojá Coco, melha, cojá Sempre que provo os teus lábios Eu fico dada Deixe a bolha picante Que me faz aquecer Sempre que provo os teus lábios Eu fico dada Deixe a bolha picante Coco, melha, cojá Deixe a bolha picante Coco, melha, cojá Sempre que provo os teus lábios Eu fico dada Deixe a bolha picante Que me faz aquecer Sempre que provo os teus lábios Eu fico dada Deixe a bolha picante Que me faz aquecer Sempre que provo os teus lábios Eu fico dada Deixe a bolha picante Eu fico dada Deixe a bolha picante